Você já se perguntou o que está no coração do cristianismo? Se você é um curioso ou um cético, ou talvez alguém buscando uma compreensão mais profunda da fé cristã, hoje vamos explorar um dos livros mais influentes sobre o tema cristianismo puro e simples de Cleve Staples Lewis. Prepare-se para uma jornada intelectualmente estimulante, repleta de insights profundos e reflexões provocativas. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado me chamando com um oi no TikTok, ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube, ou na bio do Instagram. Cleve Staples Lewis, conhecido por suas crônicas de Nárnia, também é um dos mais respeitados apologistas cristãos do século XX. Cristianismo puro e simples é baseado em uma série de palestras de rádio que ele deu durante a Segunda Guerra Mundial. Em uma época de grande incerteza e busca por sentido, Lewis começa sua obra explorando a ideia de uma lei moral universal. Ele argumenta que, apesar das diferenças culturais, todos os seres humanos têm um senso inato de certo e errado. Este senso de moralidade, para Lewis, é uma pista importante que aponta para a existência de um Deus moral. Lewis apresenta os princípios fundamentais do cristianismo. Ele explica conceitos como o pecado original, a redenção e a divindade de Cristo de uma forma clara e acessível. Lewis discute como os princípios cristãos devem influenciar o comportamento dos fiéis. Ele aborda virtudes como a caridade, a esperança e a fé, e como elas se manifestam na vida cotidiana. Na parte final do livro, Lewis explora a natureza de Deus como uma trindade. Ele oferece uma visão de como o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo revela a essência do amor divino. Cristianismo puro e simples não é apenas uma obra de teologia, mas um convite para uma reflexão profunda sobre o significado da vida, da moralidade e da fé. A clareza e a lógica de Clive Staples Lewis tornam conceitos complexos acessíveis a todos os leitores, independentemente de sua fé ou falta dela. Se você busca respostas ou simplesmente deseja uma compreensão mais rica do cristianismo, este livro é uma leitura essencial. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!